Sábado, logo cedo, só via a esposa chamando o marido. Levanta pra trabalhar, seu cavalo! Deixa de ser preguiçoso, sua preguiça! Rapaz! Rapaz, tem que continuar, gente! Se no namoro não era meu docinho, meu anjinho... E por que agora mudou? E por que agora mudou? Então, tem que continuar sendo namorado, casou, continua namorado. Hoje mesmo tem casal que nem namora mais. Tem casal que não quer nem saber, rapaz. Eu conheço casal que no namoro beijava, era beijo pra lá, beijo pra cá. No casal, nem casou, não beijou nem mais. Perdeu o treino, depois que casa. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, aqui ó, imagine um rapaz romântico no namoro, que após casar, torna-se rude no casamento. Tipo, tem namorado, tá namorando ali, né? É presente todo dia, mesmo sem ter dado a comemorativa, levava uma caixa de chocolate, um buquê de flor, levava pra chamar pra sair, aí depois que casa... Depois que casa, não leva mais um bombom pra esposa, aí tem marido que é assim, ó. Aí tem marido que quando se acorda de manhã... Já se acorda reclamando com a esposa, brigando com a esposa, não vai dar um beijinho na esposa, um bom dia. Aí sai... Aí sai... Aí sai pra trabalhar, aí quando volta, volta bravo, aí quando é de noite, com nada de dormir, quer passar o cartão. Como é que pode um negócio desse? É complicado, por isso, que você tem que continuar agradando suas esposas. Você não tá comemorando nada, mas leve um chocolate, que a sua esposa gosta. Não, não é mulher, gosta ou não gosta? Chocolate. Chocolate. Agora só para os maridos, só para os maridos. Só para o seu homem agora. Ó, segredo aí, ó. Dê à sua esposa um presente como fazia antes. E mesmo que não haja datas especiais, qualquer dia é o quê?